Fala galera, no vídeo de hoje eu tô muito, muito, muito feliz porque eu fiquei em casa pela primeira vez sozinha Eu já fiquei em casa sozinha, vamos dizer, porque só tava eu e meu irmão, mas dessa vez não tem mais ninguém Vou mostrar tudinho pra vocês, então bora lá Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar muito like, ativar o sininho da notificação Pra vocês não perder nenhum de novo aqui do canal Ah, não se esqueça também de me seguir lá nas minhas redes sociais e no meu Instagram, Diário Underline Viki E no meu TikTok, Diário Viki, tudo junto, em minúsculo, me segue lá Agora sim, bora lá? E a primeira coisa que eu vou fazer em casa vai ser gravar um TikTok Até porque quando eu tô gravando um TikTok sempre passa alguém no vídeo ou fica me chamando Então dessa vez não vai ter ninguém pra me incomodar Então tá aqui pro meu celular E agora é só gravar um TikTok Vamos lá que eu vou posicionar o celular agora Gente, vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu sempre uso nos meus vídeos e nos meus TikToks Que é a minha ring light, ó Deixei a iluminação muito boa Aqui, ó, como é que é Aí já que você põe o celular e é muito bom E agora eu vou posicionar aqui E eu acho que eu vou fazer um vídeo de dancinha Pro TikTok Agora eu vou fazer um vídeo de dancinha mesmo Já sei até a dancinha que eu vou fazer Pronto Agora eu vou Não sei se eu gravo aqui ou se eu gravo pra cá Então agora eu vou escolher aqui o cenário que eu vou gravar e já volto Ó, gente, já tá aqui o celular com a ring light E, ó Vai ficar aqui eu dançando Só que eu não sei se eu gravo nesse cenário assim Ou se eu gravo meio assim, sabe Pegando meio ali e meio aqui, entendeu Vou ver aqui, ó Assim, mais ou menos O que vocês acham? Eu acho que eu vou assim Então eu vou tirar aqui o controle, né Ó Eu acho que vai ser assim mesmo Então agora eu vou gravar e vou mostrar pra vocês Eu gravando Gente, agora eu vou deixar vocês aí no cantinho Porque agora eu vou gravar o meu TikTok Ó, já tá aqui tudo posicionado Então vocês vão cair no cantinho Acompanhando toda a gravação Então vamos lá Pronto, já gravei aqui o meu TikTok Vou mostrar pra vocês o resultado Pronto, acabou O TikTok foi isso E foi a dancinha que tá bem famosa no momento E eu vou postar TikTok Lá no meu TikTok E é diário, viki, tudo junto e em menúsculo Então me segue lá e curta esse vídeo Gente, eu vou fazer agora outra dancinha No TikTok Deixa eu ver aqui Já que o áudio Pronto Vou colocar aqui no mesmo lugar, ó Esse aqui que eu vou gravar Então vamos lá Gente, eu vou gravar de novo Porque ficou fora do tempo Então eu vou gravar aqui de novo A cara que eu fiz no final Eu não gostei muito Só pra gravar outro Esse ficou bom Ó, vou mostrar pra vocês O resultado Eu adorei o resultado Que ficou, ó Gente, agora eu vou dar aqui um rolê pela casa Deixa a casa toda acesa Pra eu enxergar bem aqui E ó, eu vou aqui primeiro No quarto do meu irmão Ó, bonita aqui A minha gatinha Nick Aqui, ó Oi, Nick Dá um outro vídeo Ó, gente Minha gata linda e maravilhosa Tem Instagram, tá? Vai lá seguir ela É diário Underline Nick Eu já ia falar meu Instagram Eu já ia falar o meu Instagram É diário Underline Viki Mas o da minha gata É diário Underline Nick, ó E a minha gata está aqui Uh, Nick Manda eles seguirem lá você, ó Gente, me chegue lá, hein Me chegue Ah, Nick se deu uma escapada agora Olha o quarto aqui da minha mãe Tô deixando tudo acesa Pra enxergar bem aqui, ó Olha o espelho, ó Agora eu tô aqui na sala Agora eu olhei esse sofá Dá até uma vontade de deitar aqui no sofá Agora vamos pra cozinha Hum, olha o que eu já vi aqui na cozinha Meu brigadeiro Então eu vou comer agora um brigadeiro Pra assistir no filme Hum, que delícia Tá aqui já me esperando Vou pegar só uma colher aqui Vai Pegar uma colher pra comer esse brigadeiro todo Hum, tá muito bom Vamos lá Gente, agora tá aqui no meu quarto Na minha cama E agora eu vou assistir uma TV comendo brigadeiro Eu amo o brigadeiro Amo de paixão o brigadeiro E vocês, gostam? Eu adoro Gente, a câmera tá tocando Tentei assim na minha página Que eu estaria me ligado Vamos lá ver A câmera agora tremei um pouquinho Porque eu tirei ali O negócio Gente, quem é? Não vou atender Não vou atender Vamos abrir o meu quarto Vai, Nick Gente, eu não vou atender Eu não vou atender Eu acho que parou aí Ela não tá tocando mais Quem será que era? Bom que já parou Eu acho que não eram meus pais Eles estavam me ligados Eu tô com o celular do meu lado Eles não me ligaram Eu vou continuar aqui Quietinha no meu quarto Gente, olha quem tá comigo Aqui no meu quarto agora Ó, a Nick Dá oi, Nick, pra câmera Oi, gente E eu gostei muito De ficar em casa sozinha Eu curti bastante A Nick também A Nick tá aqui com a cena Já foi embora Mas eu curti bastante Achei bem legal Ficar em casa E foi bem legal pra mim Mas agora eu já tô com saudade De todo mundo Agora eu já quero Que todo mundo fique em casa Porque eu já quero conversar Pra mim já deu Ficar em casa sozinha Só com a Nick Porque a Nick já tá Até fugindo de mim Então o vídeo vai ficando por aqui E se vocês gostaram Não esquece de se inscrever no canal Deixar muito like Ativar o sininho da notificação Pra você não perder nenhum de novo Aqui no canal Ah, não se esqueça também De me seguir Lá nas minhas redes sociais No meu Instagram Diário Underline Vicky E no meu TikTok Diário Vicky Tudo junto E minúsculo Me segue lá Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Gente, hoje a Nick Não quer gravar vídeo comigo Né, Nick? Ó, tá doido pra eu sair Tá aqui na frente da porta Só esperando pra eu abrir Tá, Nick Você já pode ir Tchau Tchau